Subi-me no rumo, vende-se-me É puro joão, mas se esche-me no Madrushalho atrás, vende-se Carmela, Carmela É que já desulzine, chute-me É que já desulzine, chute-me É que desulzine, chute-me Mãe, me apujá, te díte-me Carme, Carmela É que já desulzine, chute-me É que desulzine, chute-me F combined Chute-me Chute-me 宙da Irmã Congrega Servi-me Volto-me Arachmeta 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL